Você tem que conhecer a RB Store, meu irmão! Fala pra lei que o Siri canta lá na taxa! Lá você acompanha as melhores ofertas de hardware e ainda confere o histórico de preços pra montar um PC Gamer poderoso, meu irmão! Ainda vai te ajudar a fugir daquela taxinha do capeta! Aleluia! Fala, malta! O que tu acha dos youtubers que tão falando mal do PS5 pro, mas vão comprar tipo a bancada toda do Flow Games, kkk! Cara, eu entendo quando eles falam mal e também entendo que eles vão comprar, entendeu? O que eles tentam deixar bem claro é que branquitude é branquitude, pobretude é pobretude, entendeu? O console é pra otário e é pra quem não tem dinheiro pra comprar mesmo. Assim, ó, se você não tem dinheiro pra comprar se você não é um youtuber de extremo sucesso que ganha dinheiro falando merda na internet botando vídeo idiota que todo mundo assiste realmente o console vai ficar muito caro pra você e talvez não valha a pena. Mas pra mim que sou um super youtuber que fico lá falando merda no Flow Games eu ganho dinheiro fácil e nego me manda PS5 Pro fácil igual o Cross falou manda 10, manda 15 e é isso aí então põe-se no seu lugar, tá ligado? Branquitude é branquitude e pobretude é pobretude é igual água e óleo não se mistura você vê que nenhum deles tem a menor o menor pudor por exemplo o BR foi lá e fez o vídeo da televisão qual é a diferença daquela televisão? pra C2 ah, tudo bem ele tá recebendo pra fazer uma propaganda da parada beleza e será que ele não vai fazer a mesma coisa do Playstation depois? ah, cara, sei lá por isso que eu não gosto de receber parada que eu não posso dar a minha opinião, entendeu? assim, ah, é pra eu dar a minha opinião, né? se for uma merda eu posso falar que é uma merda? pode, tá beleza aí se eu pego uma televisão daquela lá mesmo pra fazer comercial eu ia falar assim galera, essa televisão aqui é f*** porque não é mentira televisão é absurda só que você pode optar também pela C2 pela C3 não precisa ser a BR Edition entendeu? qualquer OLED já vai ser absurdo e o preço dessa daqui é de necessidade desrespeitosa ah, f***, cara mas cada um faz o que acha melhor eu só não seria eu só achei escroto que o Kroos foi muito ele foi muito soberbo eu achei isso ele não tinha essa marra toda quando ele morava no Negrão de Lima e o Mago achou ele que ele era gogoboy da Eliana tipo assim eu que sou escroto pra c****** que falo uma porrada de merda não falaria é que ela que ela p****** cara a Tipo assim, tudo pode atualizar todos os anos e ninguém reclama, televisão, o BR ganhou uma televisão por ano da LG, celular, iPhone, todo mundo troca iPhone de ano em ano, dois em dois anos, todo mundo troca Samsung de dois em dois anos, o nego troca de carro de ano em ano, mas o videogame tem que ser de oito em oito anos? Qual o sentido disso? Oito em oito anos? Porque o cara acha que a empresa tem que dar suporte pra ele durante todo esse tempo, a empresa não pode atualizar. O cara pode te achar um otário por você comprar um console, que ele também vai comprar, por mais que ele tenha dinheiro, às vezes você tem dinheiro também, e você pode achar ele otário por inúmeras coisas, ó, o cara usa roupa de marca idiota, tu vai no shopping lá e tem camisa de oitocentos reais, que é a mesma merda que a camisa da Renner, entendeu? O cara troca que tem iPhone pra c****, iPhone, iPad, i não sei o que lá, iBrick, a casa do cara é feita de iBrick. tijolos da Apple, tijolo branco. Entendeu? Então, mano... Assim, pô, otário por otário, você é muito mais otário que eu, cara, porque o videogame eu acho que é menos inútil do que uma porra de um celular estúpido, pra ficar vendo gente morta no WhatsApp. Aquela porra daquela... Realidade virtual da Apple, tudo coisa de idiota, tudo idiota. Agora, tipo, é a tua única diversão? Sei lá, é o entretenimento que você gosta? Pô, eu gosto pra c**** dessa c**** aqui, cara. Me incomoda jogar com qualidade ruim, eu quero sempre a melhor qualidade. Vende o antigo e compra o novo. A gente paga 200 serviços de assinatura aí, pra não usar p**** nenhuma, Game Pass, Netflix, Google, não sei o que lá, Apple TV, Prime, não usa nada, cara. Vocês pagam essa merda, essas merda todas, estão todo dia aqui na live, e não dão dois reais, pra virar membro. um, 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 Ah! Eu só tenho a Amazon. Ah, tem a Amazon e não é Prime aqui, né, o Mustang. Cadê eu ver?